Previsões do dia com André Mantovani Com André Mantovani Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos Dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani Aries Preste atenção nas compras do dia ariano, pois você terá a oportunidade de fazer uma economia importante Todos os assuntos financeiros ficarão favorecidos para você Mas isso vai exigir atenção e cuidado com os gastos Cor do dia azul escuro, número de sorte 50 Touro Preste atenção na sua maneira de se comunicar, taurino Porque os astros indicam que você pode enfrentar alguns desentendimentos com as palavras nesta terça-feira Procure falar com clareza e preste atenção no que você ouvir para evitar ruídos e mal entendidos Cor do dia é o vermelho, número de sorte 27 Gêmeos Os astros pedem atenção com uma informação que você está deixando passar despercebida, gêmeos Por isso, abra bem os ouvidos e preste atenção no que está acontecendo ao seu redor E se for preciso, escute a sua intuição A palavra da terça-feira é atenção Cor do dia é o violeta, número de sorte 58 Câncer Sua autoestima ficará favorecida nesta terça-feira canceriano Que faz de hoje um ótimo dia Para cuidar da sua própria aparência e investir energia nos cuidados pessoais Não coloque tanto seu foco pessoal nas outras pessoas Mas concentre-se em você E faça disso o seu lema do dia Cor do dia é o laranja, número de sorte 1 Leão A meta do dia é sair da zona de conforto leonino Não adianta insistir no que você já tem feito para resolver velhos problemas Agora você precisa inovar Então busque por conselhos das pessoas à sua volta E tente lidar com as situações difíceis do dia de uma maneira diferente E você verá que o resultado também vai mudar Cor do dia é o marrom, número de sorte 41 Virgem Cuidado com o pessimismo das pessoas à sua volta, virginiano Isso poderá acabar atrapalhando seus planos e tirando a sua motivação Guarde suas ideias para si e evite ouvir quem é muito negativo Olha, mantenha o foco nas tarefas do dia Cor do dia é o cinza, número de sorte 43 Libra Tome a frente das tarefas do dia, libriano Porque esse é o momento de liderar sem medo O céu de hoje pede mais atitude e um posicionamento determinado Então é hora de defender o que você acredita e fazer as coisas à sua própria maneira Cor do dia é o rosa, número de sorte 16 Escorpião A terça-feira será um dia bastante sensível para os escorpianos Então preste atenção para não exagerar nas reações do que acontecer com você Sua tendência é estar mais reservado Por isso evite as brigas, discussões ou até mesmo ambientes muito negativos Cor do dia é o preto, número de sorte 22 Sagitário Muito trabalho e surpresas vão tornar o seu dia muito mais agitado, sagitariano Você vai vivenciar mudanças repentinas nos planos E vai precisar ser flexível para conseguir atravessar as turbulências O segredo para lidar com isso é não se deixar distrair com problemas pequenos Nem com o que não depende de você para mudar Cor do dia é o verde, número de sorte 54 Capricórnio Todas as relações estarão favorecidas para você nesta terça-feira, Capricórnio Então é hora de ampliar os contatos, fazer novas amizades e se abrir para pessoas diferentes Seja receptivo com todos que cruzarem o seu caminho hoje E você poderá ter surpresas antes do dia terminar Cor do dia azul claro, número de sorte 26 Aquário Preste atenção na família e no lar aquariano E não fuja de conversas ou discussões importantes As estrelas mostram que você poderá resolver conflitos familiares hoje E encontrar mais paz Então não perca essa oportunidade Cor do dia é o amarelo, número de sorte 50 Peixes Muita intensidade vai deixar o seu coração acelerado pisciano E você vai precisar lidar com sentimentos diferentes e até mesmo contraditórios Nesse momento o melhor a fazer é refletir e olhar para dentro de você Só assim você poderá encontrar a clareza que precisa Para tomar as decisões importantes do dia Cor do dia é o branco, número de sorte 29 Previsões do dia com André Mantovani O dia a dia do seu signo de segunda a sábado Aqui no André Mantovani TV Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário Se ainda não é assinante do nosso canal Inscreva-se e receba novidades todos os dias O que é 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 o que Obrigado.